Este é mais um daqueles vídeos tutoriais de Natal pra você assistir todo o final do ano e se sentir realizado com todas as suas metas cumpridas. Seja passando de ano no colégio... Aqui é o que passa direto aí trem, aqui vem recuperação, meu amigo. Começando um relacionamento novo... Ou reunindo a família pra curtir esse dia especial juntos. Ah, como é bom esse clima de Natal, né? Esse vídeo é pra você, noob, que acha que não tem como criar uma cena legal usando formas geométricas básicas. E eu vou te provar como. Vamos dividir esse vídeo em tópicos. Já que eu sei que tu é noob, nós temos que aprender o passo a passo. E de início, como sempre, eu te recomendo a fazer uma pesquisa de referências. E olhando pro aspecto natalino, logo que vem a minha cabeça são cenas como estas. E isso nos remete totalmente a este dia, já que aqui no Brasil é muito comum você estar emergido em um dia como este. E segundo ponto é escolher o estilo que queremos usar. Não que isso seja fácil, mas há um leque de opções disponíveis e pra essa versão eu penso em criar algo mais cute. Sim, quiz. E pra atingir esse resultado, duas coisas são essenciais. Que são proporção e suavidade. Se tratando de proporção, tudo nesse universo deve ser proporcionalmente menor. Remetendo algo com aspecto de brinquedo. Se compararmos com a sua estrutura comum, ela não passaria essa mesma sensação. Então se quiser passar um bom efeito, exagere. Mas com moderação. E pra toda essa estrutura eu usei um simples cubo e fui moldando até se tornar parte do que eu queria. Pra falar a verdade, quase tudo aqui se resume a um cubo. Com o modificador de subdivisão aplicado. A casa é um cubo, a maçaneta é um cubo, a porta é um cubo, a chaminé é um cubo, a esfera é um cubo e o cubo também é um cubo. E até esse pedido de like está dentro de um cubo. Começando a modelagem, você pode bloquear todo o posicionamento de objetos na cena. Pra te dar uma ideia de como e aonde você precisa criar e colocar os objetos. Isso vai te dar uma percepção de enquadramento. Já que o nosso render nada mais é do que uma foto. Se você se baseia na regra de terços para enquadrar sua cena, já irá começar de uma boa forma. Mas se caso isso não estiver ativo, é só vir aqui nessa opção e ativá-la. Outro cuidado que devemos ter é usar o modificador de subdivisão. Já que eu sei que eu irei aplicar isso em tudo na cena, para termos um efeito mais cute, você deve considerar o uso de linhas auxiliares para limitar a influência. E se essa é a primeira vez ou está dando os primeiros passos para se tornar um modelador 3D, então te garanto que você irá precisar e muito utilizar as teclas de atalho do seu teclado. Porque irão facilitar e otimizar sua experiência criando todas as coisas aqui no render. Como a tecla E para estudar, a S para escalar, G para mover, Ctrl-B para aplicar o Bevel ou Shunford e o R para rotacionar. Além das orientações de direção, que são os eixos X, Y e Z, representados por as suas respectivas teclas. E como você já está cansado de pubis, dessa vez eu te apresento algo diferente. Vamos inserir um cone na cena para criar nossos pinheiros com neve. E basicamente eu criei um padrão que irá ser copiado e modificado para cada nível do nosso pinheiro. Outra coisa que eu inseri foi o indicador de Simple Deforma. Ele nos permite deformar a malha sem mexer na estrutura de polis. E pode ser dividida nessas opções aqui. Mas eu escolhi a do Bend. E o nosso solo, como você deve imaginar, se trata de um meio círculo e eu defini melhor a sua base. E para fazer os nossos testes de textura, eu inseri algumas luzes temporárias para ver o resultado do shader como iria se comportar. Eu tenho algumas texturas de madeira que eu baixei na internet e comecei a criar os nodes. Mas há algum tempo tentando e adaptando para a nossa cena, eu vi que não era exatamente o que eu esperava. Vi que a qualidade das imagens também não estavam tão boas e não estava gerando resultado tão agradável. Então eu me perguntei, por que não criar o meu próprio shader procedural? Depois do shader criado, eu obtive esse resultado. Não me entenda mal, mas o objetivo do vídeo não é te explicar passo a passo de criação do shader para não perdermos tempo. Então eu vou deixar os nodes aqui na tela para você analisar e copiá-los. Continuando o processo, eu precisei abrir a malha da geometria para o shader funcionar corretamente no objeto. Repeti o processo para todos os objetos de madeira, aplicando e mudando a sua tonalidade e influência de forma bem sutil. E agora é a hora de falarmos do nosso shader de neve, que foi feito apenas com estes nodes. E para adicionar mais realidade à nossa cena, precisamos pensar como uma casa no meio da neve realmente seria. Bom, então eu adicionei mais detalhes, deixando tudo isso com aspecto meio congelado. E nesta parte eu realmente gostaria de fazer uma animação maior na cena. Então eu adicionei um keyframe na nossa chama da vela, adicionando um modificador de noise em sua escala, para termos essa animação um pouco mais próxima do natural. Até aí estava tudo certo, mas eu não estava contando que... Cada frame estava demorando 32 minutos para ser renderizado. Sim, pois é, eu não tenho um computador tão potente assim. Mas eu não desanimei e deixei isso para segundo plano, já que eu não penso como noob. Para a nossa placa, decidi colocar um nome tanto quanto criativo e clichê. Exportei em PNG e configurei tudo isso no Blender, adicionando um mapa de noise para dar o efeito de desgaste nas nossas letras. Aproveitei para criar o nosso snowman tradicional. Com olhos de botões. Nariz de cenoura. E cachecol criado a partir de um BZE que eu converti para mesh e adicionei um modificador de solidify. Eu estava com planos de fazer uma animação com movimento de placa, o cachecol do nosso snowman voando ao vento, o efeito de fumaça saindo enquanto a neve caía, mas... Então renderizei tudo isso em um único frame e optei para fazer em um software externo. E a parte de pós-produção foram para realçar a nossa tonalidade de efeitos, dando uma naturalidade de aconchego dentro da casa e uma sensação de crunch na cena. E aqui podem ver a diferença. Os efeitos de animação que optei reproduzir foi de fumaça, que eu baixei na internet e utilizei para compor nossa cena. E a neve que é gerada automaticamente através de um efeito disponível nesse software. Foi então que saímos disso... Para isso. E aí, o que acharam? Espero ter conseguido demonstrar que para criar uma cena legal você só precisa de estruturas básicas. E com pouco trabalho já obtém um bom resultado. Se ficou alguma dúvida ou se quiserem na time lapse do projeto completo, deixa aí nos comentários. Já aproveito para desejar um Feliz Natal... Valeu, Natalinha! E uma ótima entrada de ano. Vai, que delícia! Até a próxima!